Olá a todos, muito boa noite, bem-vindos a mais um Notícias a Jato, estamos começando nosso programa hoje de quarta-feira, 6 de outubro, nos aproximando novamente aí do final do ano. Queria agradecer a todos que estão aqui conosco no chat, lembrando daqui a pouco ouvirmos bater um papo, muito boa noite a você que está aqui conosco acompanhando diariamente o nosso Notícias a Jato, que pra quem não conhece ocorre sempre de segunda a sexta-feira às 8 horas e 5 minutos, então temos lives diárias, basicamente não diárias que a gente não tem nos finais de semana. Ah, o tema de hoje, vocês viram, é bem interessante aí, uma elevação do tom da Emirates Airlines em relação ao 777X, inclusive o papo de adulto é real, ali foi uma frase emitida pelo presidente da Emirates, a gente já vai comentar um pouquinho sobre isso, e também a gente tem uma outra notícia bem legal pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo hoje, que é a questão que o Buran, aquele ônibus espacial russo, está sendo trocado por um crânio humano, olha que coisa interessante, você imagina se receber dois veículos espaciais, ou pelo menos um, em troca de um crânio humano, vocês podem imaginar a confusão e os motivos que estavam por trás disso. Antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir, se você não for inscrito no canal, se inscreva, isso ajuda bastante a continuar crescendo aqui, acabamos de passar de 7.100 amigos inscritos aqui no canal. Se gostar dessa live, deixa o like e ative o sininho pra receber as principais notificações. Essa live também está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook e pelo Twitter, mas se você quiser saber sempre as novidades aqui do canal, vem pro nosso canal no YouTube. Vamos começar então a bater um papo sobre o 777, que eu acho que chama atenção, até pela qualidade do projeto, o tamanho dele, a dimensão que apresenta pra Boeing, pra gente conseguir conversar. Vou colocar aqui a imagem, é um avião muito bonito, aliás, essa pintura da Boeing, criada ali na época do Drone Liner, 787-623-2004, muito bonita e até hoje é bem atual. Embora eu seja muito fã da pintura antiga, aquela que foi utilizada no 747-100, no 737-NG, que era bem mais patriótica ali com as cores dos Estados Unidos, nos tons de azul, vermelho e branco. Mas essa também é bem elegante, bem bacana. Bom, quem tem acompanhado aí o desenvolvimento do Boeing 777 reparou que ele tem tido uma série de atrasos. A intenção original é que ele fosse certificado, em meados de 2019, e entrasse em serviço em 2020. Claro, teve um monte de problema aí no meio do caminho, teve a questão aí da pandemia que atrapalhou bastante a entrega do avião, a própria certificação, a FAA não podia participar ativamente aí do projeto, visto as restrições que tiveram no passado ali, distanciamento social, uma série de novas regras, mas a Boeing já estava sofrendo bastante para desenvolver o avião. Basicamente, ele é uma atualização da família 777, lembrando também o 777. É o avião mais bem-sucedido da família de aviões de corpo largo da Boeing, ou seja, incluindo o 747, 767, o próprio 787, ou o 777, que é cariosamente chamado por muitos entusiastas, é de longe o maior sucesso, passou de 2 mil unidades entregues, então realmente o avião que fez história, e tinha de tudo para fazer um grande sucesso, uma versão modernizada e alongada. Ele tem umas pequenas diferenças, por exemplo, as janelas de passageiros são um pouco maiores, ele é próximo ao 787, recebeu novos motores, muito mais eficientes, a cabine também teve ali, no caso do cockpit, algumas modernizações, para deixá-lo mais próximos ali as aviônicas e sistemas do 787, mas claro, sem perder a comunalidade de sistemas com a versão anterior, seja o 777-300ER ou a família 200 também. E também, a principal mudança, que se você olhar visualmente, são as asas, são muito maiores, bem mais eficientes, e tem aquelas pontas dobráveis, no caso, da versão traço 9, que elas estão vendo na foto. A ideia até de colocar as asas dobráveis veio lá de trás, nos anos 90, quando foi oferecido o 777, a Boeing chegou a oferecer essa opção, porque reduziria consideravelmente a envergadura e ele conseguiria operar em aeroportos, basicamente, que recebia um 767, então isso facilitava bem para a questão da empresa aérea ter uma mobilidade melhor de frota, isso acabou não indo para frente na época, não houve interesse, porém, para o 777, a versão 9, isso se tornou primordial, já que se ele tivesse as asas fixas, ele entraria no code F dos aeroportos, ou seja, um avião próximo ali ao A380, envergadura, e isso limitaria consideravelmente a operação deles, que iria manter no code E, que é onde está o 777, por exemplo, e outros aviões 747, então isso aumenta no de aeroportos, rápido, se receber o avião. Até eu acho interessante a Boeing falar muito dele aí como um avião substituto da família 777-300ER, mas quase não colocar ele como um substituto natural ao A380, acho que teria até uma questão aí interessante, questão de marketing, e de começar a falar as entregas dele. Uma coisa bacana do 777, da versão 9, neste caso, é que ele vinha ali numa atualização bem intensa, a Boeing tinha a pretensão de cumprir o cronograma, especialmente com a Emirates, lembrando, a Emirates é a maior cliente do avião, é um avião com bastante potencial no Oriente Médio, um avião com grande alcance, também tinha a versão 8, que era para ter um alcance ainda maior, seria um ultra longo alcance, já para um avião com alcance grande. O 8 acabou não despertando tanto interesse do mercado, daqui a pouco a gente fala um pouquinho dele, e o 9 teve também ali um pedido interessante por questão da Lufthansa, a primeira pedido deles para a versão da família 777, e isso tudo começou ali a andar um pouco melhor. O bacana desse desenvolvimento é que era uma atualização, a Boeing começou a melhorá-lo, colocar uma série de inovações, porém aí vem aquelas sempre vírgulas que necessariamente funcionam. Quando a Boeing estava trabalhando no 37 MAX, teve aquele monte de problemas, dois acidentes fatais, a FA foi para cima, debruçou sobre o projeto, atrapalhou bastante o desenvolvimento dos programas da Boeing, já tinha muitos problemas acontecendo, a Boeing já vinha sofrendo internamente ali uma série de problemas, e esses dois acidentes colocaram as autoridades aeronáuticas, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, de olho em todos os processos de certificação e construção da Boeing, até a questão de transparência, honestidade de projeto, e isso atrapalhou muito a certificação, isso antes ainda da crise sanitária de 2020. Recentemente, o Tim Clark, presidente, eu usei o CEO da Emirates Online, disse numa reunião agora da IATA lá em Boston, que ele teria uma conversa de adultos com a Boeing, sim, palavras dele, porque ele quer saber exatamente os tempos de certificação prometidos, se o avião vai cumprir tudo o que está acontecendo, porque a Emirates não está afim de arriscar tudo num avião que ela acha que pode acabar, causando uma série de problemas. Lembrando, a Emirates tem um cliente gigantesco da família Boeing, do 777, é o segundo avião da família, eles têm uma A380, e utilizam o 777 ali como o menor avião da frota, dá para imaginar o tamanho da empresa, o menor avião 777. Eles apostaram alto na versão 9, tem ali uma certa intenção até de no futuro receber o 8, mas isso está bem indefinido, tanto que o projeto nem tem andado, da versão 8 está congelada, a Boeing não sabe se vai desenvolver ou não, mas também tem pedido para o 787, então um desafio aí com a Boeing, um qualquer desavença vai criar alguns problemas muito fortes para a fabricante dos Estados Unidos. Então tem sido aumentado o tom a Emirates, sem falar disso há bastante tempo, mais ou menos em 2019, um pouco antes da crise sanitária, já se tinha ali uma declaração de Tim Clark falando também que ele queria inferno na terra, na certificação do avião, já se tinha todas essas desconfianças, que a Boeing havia burlado algumas coisas na questão do 737, tinha-se umas mudanças ali que devem ter sido reportadas e não foram, óbvio que um avião de desenvolvimento você tem seu maior cliente, tendo essa grande desconfiança e agora de novo a Emirates colocando pressão que quer o avião no prazo, que ele cumpra tudo e eu achei esse tom aí, o dado de conversa de adulto ali, parece que colocou a Boeing contra a parede, tipo vamos falar sério, chega de enrolação e vamos trabalhar. A Boeing não é incompetente, a Boeing é uma fábrica muito importante, tem mais de 100 anos, provou aí com todos os seus projetos, que sabe o que faz, acho que eles estão passando aí por um período muito ruim, a questão aí de um inferno astral, tudo deu errado nas últimas duas décadas basicamente, então o 7478, que era para ter uma participação considerada de mercado, acabou perdendo o mercado por próprio 777-300ER, questão de eficiência energética, a gente já falou um pouquinho sobre isso também, questão de que o avião conseguiu cumprir quase todas as rotas e capacidades, tirou então o 7478 do passageiro, o cargueiro vendeu bem, mas não chegou a ser um grande sucesso, a Boeing começou a ter uma concorrência muito forte de Airbus sobre a família 737, isso tinha um conforto até os anos 2000, e isso acabou perdendo muito rapidamente nos últimos anos, então foi uma série de problemas, a avaliação militar também causando aí problemas sérios, lembrando do KC-46 Pegasus com problemas, não tem grandes vendas do F-15, nem do F-18, então são pedidos pequenos, o F-17, desculpa, o C-17, saiu de linha também por falta de interesse do mercado militar do mundo, então a Boeing tem sofrido bastante aí, e isso agora está culminando em uma pressão ainda maior por parte da Emirates para tentar colocar esse projeto em linha e nos prazos adequados e também de questão de performance e todos os requisitos básicos de projeto. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, espero que a Boeing consiga entregar o avião e que isso tudo flua normalmente. Ainda falando aí de mudanças de mercado e o que acontece, a British Airways, antes aí da crise sanitária, havia dito que planejava ampliar a sua frota de A380, não seriam aviões novos, eles já olhavam alguns aviões que estavam saindo de serviço, por exemplo, da Singapore, Air France, não se tinha exatamente quem seriam os aviões usados que seriam absorvidos, mas eles tinham declarado que tinham sim a intenção de ampliar a sua frota de A380, eles consideravam um avião bem viável na maior parte das rotas que ele operava, embora sendo de grande capacidade, mas tinha um mercado ali muito importante dentro da estratégia da British, até porque o 747-400 tinha data prevista para aposentar já em meados de 2024 para 2025, então ele substituiria sem grandes traumas essa grande capacidade, lógico, tudo aconteceu no ano passado, atrasou todos esses planos e acabou mudando completamente a ideia da British, agora estão retomando os aviões, os voos com A380, quase um ano e meio depois da paralisação, então eles declararam que, por exemplo, Miami, Los Angeles e Dubai devem receber os próximos voos já agora em outubro, então as coisas vão começar a entrar no caminho, na verdade Dubai, acho que ainda é novembro, mas mostra que o avião tem voltado, a British tem uma estratégia muito próxima da Emirates, criarem uma cabine de serviço, uma classe diferenciada para o A380, o que me chama atenção recente é que o Tim Clark, recente não, até uns dois anos, havia dito que o A380 tinha um potencial muito grande de mercado, porém as empresas aéreas tinham apostado em apenas um avião grande, ou seja, a mesma classe de cabine no 777 ou no A330 tinha sido instalada no A380, ou seja, um avião com maior capacidade sem diferencial, ele alegava então que os clientes do A380 da Emirates tinham interesse justamente pela cabine do avião, então falando de clientes de executivo e primeira classe, já que econômico, em geral é muito próximo em qualquer tipo de avião, mas ele dizia que esse serviço adicional para executivo e primeira classe justificava a sua existência, então ali, na Emirates tem aquela suíte privativa, tem chuveiro, o A380, e isso atraiu a atenção do cliente, é a mesma coisa, a British é um serviço um pouquinho melhor do que havia nos outros aviões da própria frota, e isso também justificava ele ter um sucesso grande ali no mercado, o British continua apostando no avião, a única europeia ainda a falar abertamente que vai manter em serviço, a Lufthansa está se despedindo dos aviões, a Air France já tinha a intenção de aposentá-los e acabou adiantando bastante esse processo já no ano passado. Ainda foi no A380, seu retorno aí de uma maneira um pouco ainda confusa, a Qatar, que tem batido bastante aí no avião, tem falado que ele não é tão viável, recentemente, inclusive o CEO tinha dito que o A380 havia sido o maior erro da sua história, então estavam apostando no avião, falou que ele é totalmente ineficiente, a própria rádio também tem colocado bastante dúvidas sobre a eficiência energética do avião, por ser um quadrimotor, um avião que evidentemente consome bem mais, embora sua capacidade seja ligeiramente maior, a gente fala bastante no A380, o avião, se ele fizer um pouco mais por muito menos, ele é um sucesso, agora se fizer um pouquinho mais por muito mais, ele se torna um grande problema, no caso do A380, ele faz um pouco mais, custando bem mais caro, mas ainda assim a Qatar está retomando os voos com ele, vai ser para Londres e Paris, um dos principais motivos é a paralisação de parte da frota A350, está proibido de voar lá no Qatar, por uma questão aí de delaminação da pintura, eles têm alegado que não é só problema de pintura, eles acham que pode ter um problema estrutural, o Airbus jura que isso não existe, dizem que nenhum avião do mundo tem passado por isso, exceto os aviões da Qatar, e tem tido uma briga, desculpa, entre os dois, entre o cliente e o fabricante, mas por hora, então o A380 retoma os voos, pensando aí pelo menos no curto prazo que ele se torna viável, eu acho que no final das contas ele vai se tornando um avião bem viável de novo, o aumento aí da demanda internacional por viagens, especialmente saindo ali durante médio, que é um grande hub mundial, as pessoas se deslocam até o Qatar, até os Emirados Árabes, e fazem conexões imediatas, então a A380 tem esse nicho de mercado bem importante, claro, em alguns lugares acabou dando certo, a Singapore, que foi o cliente de lançamento, aposentou basicamente sua frota inteira, tem desmontado os aviões, inclusive lá em Singapura mesmo, que é uma cena bem triste, mas alguns lugares ainda tem sido flexível e funcionado bastante, vamos ver o que acontece daqui pra frente, a Emirates vai receber o mês que vem seu último A380, que também é o último A380 produzido no mundo, ele tá ali um pouquinho acima inclusive em produção do Tristar, um avião apenas, lembrando, foi um avião da Lockheed, que foi um grande fracasso de vendas lá nos anos 70, mas o A380 conseguiu uma unidade a mais também, não conseguiu ali seu grande sucesso com a Airbus planejável, eu lembro que início dos anos 2000, numa conferência deles, eu falando com os executivos, naquelas apresentações, eles apostavam que haveria no mínimo mercado pra mil unidades A380 da série 800, que é essa que a gente tá vendo na foto, que é o único produzido, e também haveria potencial futuro pro A380 900, com a versão alongada, até ficava bem bonito, assim, o avião ainda ficava tão curto, é meio desproporcional, a Ásia e o avião ficavam bem legais, e esse mercado nunca existiu com o avião ali, pra mais ou menos 600 passageiros em 3 classes, ou mais ou menos 1.000 em classe única, infelizmente o mundo mudou bastante, o A380 pagou caro por isso. Outra notícia aqui, antes de falar de notícia, passar uma notícia, uma novidade pra vocês, pra quem acompanhou aqui em cima na nossa cover do canal, que a gente colocou agora, o E2 versus o A220, eu nunca faço propaganda exatamente da revista aqui, mas vou fazer hoje, porque tem duas matérias que vocês já pediram muitas vezes. Então, quem é melhor, o E2 ou o A220? A gente colocou os aviões frente a frente, num ensaio muito inédito, a gente colocou todo o material técnico dos dois aviões, num comparativo muito profissional e bem intenso, a gente tem que falar que a aviação não é super trunfo, então qual rota e qual avião serve pra empresa aérea, então foi um comparativo bem legal, feito por um grande amigo nosso, piloto de A320, foi instrutor do E2, então ele conhece as duas famílias muito bem, se debruçou sobre os manuais e fez uma análise técnica bem interessante, então quem venceu, pra quem tiver interesse, é só dar uma olhada aí na Aeromagazine. Quem é assinante aqui do canal, inclusive, dos planos copiloto e comandante, vai receber logo, logo a versão digital da Aeromagazine e vai poder acompanhar isso. Pra quem gosta de versão executiva, eu sempre falo, Eduardo Longuin, sempre aqui conosco no canal, que eu sei que ele é bem entusiasta, a gente fez uma matéria muito legal, comparando os três super aviões executivos de ultralongo alcance, que é o Global 7500, o G700 da Gulfstream e, mais recentemente agora, o Falcon 10X, todos no mesmo mercado, apostando alto, aí nos grandes executivos e grandes corporações, a gente fez um comparativo bem legal e porque cada avião surgiu num certo momento, a Bombardier criou o mercado, a Gulfstream teve uma resposta muito rápida e prática e depois a Dassault assumiu agora também esse mercado interessante que a matéria estava pronta, a gente tinha citado ali a anotação, o G800, que foi feito aquele anúncio ontem e ontem, então, a gente precisou rapidinho encaixar ali pra realmente confirmar os dados que a gente estava especulando, mas já tínhamos certeza, né, com a DNB que vai acontecer a partir da semana que vem, então a gente só precisou endossar que sim o avião já existe, pra quem gostar, não perca esse comparativo do E2 com a 2020, tá muito legal, me surpreendeu bastante o resultado das análises que a gente fez aqui na revista. Mas se gostar, é só dar uma olhada e se quiser assinar o canal, também tem direito à revista digital. Vamos tentar com a nossa notícia já. Pra quem gosta aí de aviação militar, que eu sei que é muita gente, o programa Gripen tem avançado rapidamente, tanto no Brasil, quanto lá na Suécia. A Força Aérea Sueca já tá planejando, já colocando em operação já no curto prazo, então eles já anunciaram o primeiro esquadrão que vai receber o Gripen, que é a versão E, eles não têm a versão F, a F, a Clive Play, ou seja, dois lugares. Ele vai ser utilizado na ala F7, que é utilizado, eu vou tentar falar o número aqui da cidade, não sei se eu consigo falar corretamente, deixa eu pegar minha colinha aqui. Ah, acho que eu vou falar errado, acho que vai ficar até feio. Isso é a Charaborg. Então é a primeira base a receber o Gripen, que vai ser operacionalizado, o que eu achei interessante, que eles estão trabalhando muito rapidamente, tanto com os protótipos, quanto exemplares de série. Eles estão com basicamente nove aviões já prontos, entrando aí em teste, cada um tá numa etapa exata aí, da campanha de certificação pra início das operações, lembrando, um caça, qualquer avião na verdade militar, cada certificação dele é pontual, não se faz todas juntas, por uma série de motivos. O primeiro dele é o custo muito alto, e o tempo que seria enorme se você precisasse colocar todas as capacidades simultaneamente no avião. Então primeiro se faz uma capacidade, certifica o avião de serviço, e a partir dali você começa a adicionar capacidade, de acordo com a necessidade da Força Aérea do próprio fabricante, no caso da Saab. Isso tem sido feito em parceria com o Brasil, evidentemente, é o primeiro e único cliente internacional aí pra família NG, que tem o E e o F. Então isso tem sido também feito, o Brasil vai fazer as suas certificações aqui, e os suecos lá na Suécia, então isso tem avançado rapidamente. O Brasil deve receber até cinco aviões pra iniciar essa primeira transição aí, tanto a certificação quanto o início operacional dele lá em Anápolis, em Goiás. Então também estamos avançando rapidamente, acho bacana a gente poder ver um caça sendo criado do zero. Claro, é uma atualização de um Gripen, não tem nada, 100% novo, mas boa parte dele é completamente nova, a parte de aviônica, motor, uma série de mudanças foram feitas no projeto pra torná-lo mais capaz. Então o Brasil tem trabalhado fortemente nisso, e é uma questão orgulhosa aqui pro Brasil. A gente fala que as indústrias nacionais, os engenheiros brasileiros, a nossa própria Força Aérea, que tem trabalhado junto com os suecos pra iniciar uma operação com o caça. O Brasil nunca fez isso, exceto com o AMX, mas é um projeto muito mais modesto, muito menor, e agora estamos falando um caça aí de geração 4,5 ou 4++, é quase o estado da arte da aviação militar, falou quase porque tem o F-35, o F-22, o Sul 57, que a gente fala tão degrau acima, mas também não é tão distante. Então o Brasil hoje tem um avião muito capaz e estamos trabalhando junto com os suecos. Então vou pegar outra notícia aqui bacana também, falando aí de avanço tecnológico, que tá acontecendo pro futuro, a gente tem falado bastante de Vitol aqui no canal. Eu sou bem entusiasta da ideia, embora tenham bastante dúvidas sobre a sua viabilidade prática no curto prazo, entre as questões de certificação, não sei o que vai ser feito, questão aí de segurança, mas a indústria trabalhando pesadamente, com certeza, sem suas respostas. A Honda, que tem atualmente uma divisão aeronáutica lá, que faz o HondaJet, que é um jato de entrada, ele compete diretamente com a família Finon, por exemplo, da Embraer, Finon 100, também disse que deve estar aí de olho na família dos Vitals. Então eles falam que até 2030 eles vão ter um modelo híbrido elétrico, a ideia é basicamente usar o mesmo conceito dos carros, ou seja, o motor a combustão junto ao motor elétrico, pra conseguir fechar essa conta. E basicamente não muda muito aí do conceito que vocês têm se falar, de mobilidade aérea urbana, então havia uma aeronavezinha pra quatro, passageiros ou cinco, dependendo se não tiver o piloto, estão trabalhando também nisso. Eles falam que a ideia é aproveitar essa escalada aí da necessidade de um transporte aérea urbana. Cidades, por exemplo, como Tóquio, tem uma população gigantesca, uma área urbana não tão grande, mas que demanda muitos transportes entre pontos diferentes da cidade. Ou seja, se for por via subterrânea pelo metrô, todo mundo sabe que o metrô de Tóquio é extremamente cheio. Por cima, o congestionamento é muito grande, então talvez o Ivitol consiga aí resolver uma equação importantíssima, o deslocamento urbano rápido, seguro e que não enfrente tanto problema aí de tempo. A gente perde muito tempo pra qualquer deslocamento em grandes cidades. Textamentão de olho, ou seja, não é só a Embraer e seus grandes concorrentes como Airbus olhando esse mercado. Então agora até a indústria automotiva também tem olhado, os startups, tem muitas trabalhando nisso. Então também tá todo mundo aí mirando num futuro próximo. Vamos ver se acontece em 2025, como tem tudo dito. Se acontecer, é o que a gente falou ontem aqui, como é que vai ser feita a gestão do tráfego aéreo. A Embraer aposta bastante também em oferecer ao mercado uma solução de gerenciamento do tráfego aéreo junto com os aviões e helicópteros que vão ter que trabalhar todo mundo simultaneamente aí numa área bastante congestionada. Por exemplo, São Paulo tem um tráfego de helicópteros enorme, Nova Iorque também, e muito avião. Então como é que esses carrinhos vão se movimentar aí? E a questão também de autonomia. A Honda fala que pode chegar a 400 quilômetros de autonomia, parece bastante, mas pega uma cidade, por exemplo, Brasília, que não chega a ser uma cidade gigantesca em área, mas ele fizer 4 ou 5 voos, dependendo da distância, ele já completou esses 400 quilômetros, ele não faz um ponto a ponto, né, sendo o A para B a 400 de distância dentro da própria cidade, tem um consumo elevado, lembrando também que a cada decolagem e pouso isso aumenta um pouco o consumo. Então isso acaba reduzindo essa autonomia e alcance geral do equipamento. Outra notícia interessante, agora a gente fala de F-35, falando novamente de aviação militar, ele tem avançado bastante nos testes com as bombas B61-12, que é uma bomba tática nuclear, ou seja, ele é para atacar, por exemplo, a base aérea, uma unidade específica ali, um bunker nuclear, ou por exemplo, um porta-aviões, uma esquadra. É uma bomba lá dos anos 60, a B61 tem sido feita, uma série de desenvolvimento com ela. É utilizada, por exemplo, no F-15, no F-16 e também deve ser integrada agora ao F-35. Esses testes estão ocorrendo há bastante tempo, tem avançado bastante, os americanos esperam colocar no F-22, desculpa, no F-35. Primeiro por essa questão de furtividade, é o estado da arte aí dentro da Força Aérea dos Estados Unidos, aumenta a capacidade de sua ação americana, imagina, uma arma nuclear tática já não é uma coisa que todos os países têm. É extremamente importante, como eu disse, você consegue atacar pontualmente uma base, sem destruir os alvos civis, únicamente um alvo ali militar, um alvo estratégico que você escolhe dentro da sua ação tática, até isso sempre faz tática e estratégico, se não é mesmo uma operação, e também ajuda a justificar a existência do F-35. Lembrando, o avião é extremamente caro, o programa vai passar de um trilhão de dólares, mas chegar para o contribuinte falar também que ele tem uma capacidade nuclear, isso acaba justificando um pouco o custo do avião, e fala que realmente ele é muito capaz, muda aí o cenário global, a China não tem uma arma tática similar, a B-61, para o F-35, um avião ali também de quinta geração, ou seja, os chineses ficariam um pouco atrás, neste momento, os americanos, vão ter que correr atrás de pegar seus caças de quinta geração e armá-los com armas táticas. Isso também tem sido ali utilizado pela Força Aérea Americana, e também deve acabar depois passando para a Marinha, por exemplo, também como operador. Até um ponto aqui interessante dessa questão da arma nuclear, a B-61-12, é que ela está baseada, esse artefato nuclear, em alguns países da OTAN, que eu sinto aqui na minha colinha, a Bélgica, Alemanha, Itália e Turquia, tem arsenal nuclear dos Estados Unidos, das B-61. É até interessante pensar em Turquia, tem todo esse embate com os americanos atualmente, mas por hora, oficialmente, continuam com os arsenais das B-61 lá estacionadas, por uma questão de dissuação. O problema é que a Rússia hoje é um país muito próximo dos turcos, e eles estão fora da F-35. Vamos ver como é que também fica, a partir de agora, a questão geopolítica, dentro desse confronto que a Turquia tem feito muito com o Ocidente, mas os americanos mantêm ali um arsenal nuclear justamente para o F-35. Pegar aqui a nossa última notícia do dia, trocar aqui. Essa aqui é a notícia que eu achei bem interessante, pela curiosidade. Quem acompanha o programa espacial, gosta dos temas ligados para a gente a Guerra Fria, lembra que lá nos anos 80, os americanos avançavam a passos largos com o Space Shuttle, ou ônibus espacial em português, embora o nome taxi era STS, né, veículo espacial, acho que é Sistema de Transporte Espacial, que era justamente criar um ônibus, um veículo, que pudesse ser reutilizado após cada missão. A ideia da NASA era fazer uma série de missões ao longo do mês, e isso inclusive levou a acidente da Charger, já que eles passaram do limite tentando forçar ali que esses veículos cumprissem suas missões dentro do orçamento e do que foi prometido ao Congresso e à população americana, teve uma série de problemas e os soviéticos estavam de olho nesse programa, muito, eles tinham medo que esses veículos não fossem exatamente para uso civil, mas militar, já que eles tinham um braço robótico que podia literalmente pescar os satélites rivais, eles paravam lá, pegavam o satélite, ou tiravam de órbita, ou conseguiam fazer uma análise, ou uma sabotagem sem ninguém ver. Então a resposta deles foi criar um veículo muito próximo, popularmente com o Buran, embora não seja exatamente o nome do veículo, e quando acabou a União Soviética, esse programa acabou não indo para frente, já estava muito mal das pernas, e os veículos ficaram espalhados, uma parte na Rússia, que é hoje, e outras hoje no Cazaquistão, onde tem ali o cosmódromo de Baikonur, onde a Rússia ainda continua utilizando para lançar seus foguetes numa estação espacial e algumas missões espaciais profundas. O Cazaquistão sempre foi contra os veículos, sempre teve ali um embate muito forte, alguns, as autoridades do Cazaquistão diziam que eram deles, já que eles eram herdeiros direto da União Soviética, que lá estava o cosmódromo, eles não queriam devolver, ele começou um embate forte aí, e agora eles estão falando que talvez eles aceitem entregar pelo menos uma das unidades, os protótipos para os russos, fazer uma restauração e colocá-lo no museu, se for entregue um crânio humano, você pensa caramba, um veículo espacial por um crânio, óbvio que não um crânio qualquer que eles estão atrás. Para quem gosta aí de história, eles entregam esse veículo em troca do crânio do último Cazaquistão, Kenazari Kazimov, que é um grande líder, um grande herói ali da liderança rebelde dos cazaques contra o Império Russo. O Império Russo sempre tentou chegar ao Cazaquistão, não teve sucesso, e um dos motivos é que esse grande herói deles teriam conseguido ali barrar esse avanço russo em meados de 1840, então eles querem que pelo menos a ossada deles seja entregue em troca do veículo espacial. Então mais uma curiosidade, uma questão aí de como que os orgulhos nacionais são bem importantes, um que é um ser humano, uma pessoa realmente fez diferença dentro da sua história, e o outro lado que é o seu veículo espacial que também fez diferença, já que o desenvolvimento tecnológico soviético não era pequeno e grande parte foi herança russa, então tem ali uma disputa interessante. Esse era um resumo aqui das notícias do dia, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vamos ver aqui para o chat para a gente bater um papo rapidinho. Eduardo Longuinho, muito boa noite, bem-vindos, verdade, papo de gente grande, desses, pelo menos, é o que a Emirates tem falado aí, que a Boeing, como eu disse, é um tomo aí um pouco elevado que tem mostrado que tem tido uma trita entre os dois. Osma Silva, muito boa noite, bem-vindo. Fernando Maior, lá de Belzonte. Aljaderson Freita, bem-vindo também. Canal Cosmo, sempre aqui conosco. Luiz Fernando, ao Márcio, ao Dirceu Leme, lá de Sorocaba, Aurélio Schneider, Marcelo Henrique, Jaguarense. Lá de Jaguá, em Goiás, muito bem-vindo. Bernardo Vieira, de Florianópolis. Irã Cordeiro. Ao Gustavo Brasil, Rafael Serraza, sempre aqui conosco. Marcelo Tadeu, o Marcelo Ferrer. Aurélio Schneider. Pô, Aljaderson, se você conseguir esse crânio que os cazaques estão pedindo, já dá para você levar um para casa. Imagina você levar um Buran para casa, que interessante. Claro, não é um qualquer, senão será mais fácil que ir no Brasil, né? Infelizmente, a nossa criminalidade justificaria ter um saco de crânios. Marcelo Tadeu, bem-vindo também. Sidney Correia, Arão Vieira. A Arão Vieira não tem a previsão de compra da Latam pela Azul. Inclusive, recentemente, o CEO da Latam foi veemente falar que não existia nenhuma negociação entre as duas empresas, nem relacionada à divisão brasileira, ou seja, a Latam Brasil, nem com o grupo inteiro que tem sede lá no Chile. Então, ver o que vai acontecer. Acho pouco provável que a Azul, hoje, faça essa forte compra. Vamos ver o que acontece a partir de agora. Marcelo Tadeu concorda, 1777, um avião espetacular. Além de bonita, é uma senhora máquina, né? Vendeu pra caramba. O Eduardo até fez uma conta aqui, são 1694. Então, desculpa, são duas mil encomendas, disparado, mora avião aí de encomendas da Boeing. Obrigado, Eduardo, sempre colocando esses detalhezinhos importantes aqui. Luiz Fernando, realmente a Boeing precisa que as coisas deem certo. Márcio José Ribeiro, muito bem-vindo também. Jorge Garal. Irã Cordeiro, o problema do 777X pode ser uma oportunidade, com certeza, Irã. O A350 mil tem se aproveitado, esses atrasos do 777X. São aviões ali que basicamente concorrem em algumas questões. O 777X supera em umas, o A350 e outras. Mas Airbus tem justamente olhado bem forte esses atrasos aí do 777X. Então, para Airbus tem sido bastante positivo, não por acaso, eles têm falado até de uma versão cargueira, né? Já que eles apostam que a Boeing vai ter dificuldade de entregar vens zeros do 777 Cargo, que é derivado do 200LR, é uma versão anterior, mas eles acham que o A350 Cargueiro pode ser um grande diferencial, tanto para a questão que já com o 7478 deixa de ser produzido ano que vem, a última encomenda já está aí sendo produzida, eles podem aproveitar esse nicho. O avião, evidentemente, tem uma capacidade de transporte um pouco menor em tonelagens, se não me engano, em cubagem fica muito perto. Eles acham que pode ter uma coisa, fechar outra, e também para cima do 777. Então, vamos ver o que acontece a partir de agora. Ou seja, o duelo entre os dois fabricantes está cada vez mais acirrado. Obrigado, José, por incentivar o like. Então, a pessoa, se estiver gostando da live, deixa o like aí, que é bem importante para a gente. Sérgio Nobre, boa noite, bem-vindo. E da Luguinha, tamo junto. Irã, corte seu B-330-800, se ele é um fracasso, não sei se exatamente é um fracasso, ou é aquele avião que tinha ali, a certificação do 900 já estava feita. Fazer um menor, uma versão encolhida, não aumentaria tanto o custo e acabou que a Airbus apostou que pelo menos poderia colocá-la no mercado. A mesma coisa com a questão do 7478, ele foi criado muito mais para o mercado cargueiro, mas a diferença de certificação e processo não era tão diferente em custos e tempo para certificar o avião de passageiros. Então, também foi feita essa aposta. Consegui vender alguma coisa, e na M-330-800, realmente, ele está muito aquém do que a Airbus esperava. Mas não sei se a gente pode ainda chamar de fracasso, lembrando, essa retomada da aviação internacional aí pode mostrar o mercado que ninguém pensava até recentemente e o A-330-800 conseguir esse nicho. Talvez ano que vem, mas ano de outubro, eu conseguir dar uma resposta melhor. Por hora, eu diria, está indefinido, pode ser que se torne ou não. A Paulineira é verdade, sabe conseguir um lucro interessante esse projeto, mas acho um projeto do Gripen bem interessante. Eles têm feito aí um avanço bem grande, é uma atualização muito importante do avião. Muitos críticos falam, ah, o avião é um avião limitado, um alcance pequeno, não tem uma grande capacidade de carga, mas eu falo bastante aqui. Hoje, um caça, falando em 2021, é muito mais do que só o avião, a máquina em si, é todo o ambiente que ele cria. Então, qual que é o data link dele? A capacidade de arma, como é que a força aérea que opera esse caça? Tem um sistema centrado em rede, então você tem um avião radar, tem radar de solo, tem uma inteligência trabalhando efetivamente, então é muito além só do avião lá na Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, era o avião pelo avião. Hoje, vai muito além disso, então, se o Rivaz nem precisa ter um avião, ele pode ter um drone e conseguir fazer um bom estrago. Então, o Gripen, ele está justamente nesse ambiente aí, muito conectado, faz parte desse programa desde a versão C e D e muito mais fortemente no NG. Ah, Osmar Silva, sobre o Gripen e B-Place para a Forcera Sueca, tem se falado que talvez eles possam comprar, mas é um pouco improvável, já que eles têm uma quantidade grande da versão D, que também é um B-Place, e basicamente para treinamento serve. Talvez funcionaria se isso fosse uma guerra eletrônica, baseado nessa versão B-Place, também não sei se funciona hoje, já que grande parte dos recursos que estariam no segundo operador já são completamente automatizados, então fica um pouco na dúvida. Vamos ver quando o Brasil começar a desenvolver esse avião, como é que o Brasil, a nação brasileira, vai se portar para tentar oferecê-lo ali para o Sueco, isso daí que acontece a partir daí. E a questão de outras forças aéreas querer o Gripen, tem essa discussão, por exemplo, os canadenses, mas como eu sempre falo, a venda de um veículo militar, seja uma aeronave, um helicóptero, se a aeronave tem helicóptero também, então avião, helicóptero, navio, tanque de guerra, o que for, vai além do equipamento em si, vai do governo de um país ter interesse em apoiar a sua indústria. Então se o Brasil tem interesse em ter mais países usando o Gripen, vai sentar ali com os suecos, os dois juntos vão tentar promovê-lo fortemente no mundo, o que faz muito bem nos Estados Unidos. Então quem pode ter interesse é de onde Brasil e Suécia sentar e falar vamos tentar vender ele rapidamente no mundo inteiro. A Suíça acabou tanto para o F-35 e segundo eles é um avião barato, sabe-se lá como é que chegaram essa conta. Marcelo Quintino, o Gripen tem uma remodelagem de tamanho e organização interna além de capacidade, é quase um modelo novo, exatamente, é um avião parecido estruturamente com o C&D, mas o recheio dele, que é o mais importante, evidentemente, é muito superior, então ele é um avião que é um avião basicamente igual ao que existia, mas o avião em si, na prática, é um avião bem moderno, bem superior aos seus antecessores. Ricardo Silva, que mais? muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Paulo Matheus também concordou que o povo precisa concordar, os suíços têm muito disso, o que compra é sempre feito por plebiscitos, então, ah, escolher um avião F-35, o povo vai aceitar, os plebiscitos ali na Suécia são bem fortes, tem vantagem por deixar muito transparente a sua democracia, mas acaba também atrapalhando bastante, já que muita gente definindo coisas nunca dá certo, então acho que o governo tem que centralizar algumas coisas para também não ficar só na emoção do povo, por acaso, a gente tem governo, né? Vitor Dunes, sobre a questão Goembraer, estou trabalhando nisso, então se tiver essa informação consolidada, eu trago para cá, porque eu falo, vou esperar sair alguma coisa, sem a gente falar, tem uma especulação, uma fonte lá dentro, isso é perigoso, porque a gente mexe com as ações das duas empresas, ainda sem capital aberto, e também um pouco antiético, a gente tentar passar ali, sem ter um documento, alguma coisa, se mesmo de eu mostrar um documento que com certeza tem essa intenção dos idiots, eu prometo trazer rapidinho para vocês, ali com um furo de reportagem, mas eu estou esperando um pouquinho, talvez aconteça, é bem interessante, justamente por esse redesenho que as empresas estão fazendo aqui no Brasil. Paulo Lenino, sobre o projeto da Boeing, o substituto 737, essa é a pergunta de um milhão de dólares, a questão é, eles pensavam muito que os e-jets podiam ajudar nessa transição, seria um avião, não era um 737, mas ficava abaixo, com uma 220 hoje na Aerobus, e na sequência surgiria um avião novo, agora com tudo que aconteceu na Boeing, perderam bastante mercado, o 737 MAX sofreu bastante aí, eu acho que estão primeiro, viabiliza o avião, o 737 MAX, aguarda as entregas aí, sim, parte para uma sequência e pensar no avião, vocês lançam um avião hoje, eles matam o 737, rapidamente, ninguém vai querer continuar apostando, e isso também vai criar um problema, e depois, quem vai apostar no avião novo que ninguém viu, então uma Salfest pode falar, bom, em trocar por um avião novo da Boeing, um da Airbus, eu vou colocar os dois aí na balança para verificar que é melhor, é um risco muito grande, então acho que um substituto real do 737, só premiados de 2030, 2035, eles vão começar a falar nele por hora, ele continua com muita lenha para queimar ainda, Marcelo Quintino, muita gente tem falado dessa brincadeira, mas acredito, inclusive no exterior, o pessoal fala que do jeito que a Embraer tem crescido e a Boeing tem entrado em crise, pode ser que inverta o jogo, Irã Cordeiro, sobre essa questão do Gripen e o 4C390, eu falei isso até outro dia, não sei se você não está, mas eu vou respondê-lo, é interessante, o Brasil, acho que quando reduziu o pedido do Caceles, pode justamente hoje, o governo brasileiro de novo chegar na Suécia e falar, a gente tem intenção de comprar um novo lote do Gripen, praticamente dobra, então foi de 65 ou 70 caças totais, então eu compro desde que você me leve um produto nacional, no caso o CAC390, evidente também tem que o governo sué que tem esse interesse e o Brasil questão de financiamento, ou seja, vai ter que entrar os bancos brasileiros, por exemplo o MDS, colocar dinheiro para falar que o Estado brasileiro está subsidiando essa venda, então a questão é bem complicada, não é só interesse de forças aéreas, nem dos generais, mas envolve muito a questão governamental, lembrando que vem até eleição no Brasil, isso deve ficar ali bem complicado, tanto uma compra nova do CAC, quanto do próprio Gripen, então vai ficar a coisa aí bem aberto. Aí na Coreia, sobre o novo avião aí da comercial da Embraer, tem sido também discutido com os suecos, pode ser vendido os iJets, aí como o avião comercial entra muito mais a Embraer em si, junto à empresa aérea, claro, o governo brasileiro pode fazer uma série de manobras para tentar viabilizá-lo, tem que ter muito cuidado para não envolver a questão dos subsídios ilegais, já que, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, aquele órgão ligado à ONU, pode vetar a venda ou pode colocar uma punição no Brasil, o Bombardier em Embraer já tiveram esses problemas recentes, a própria venda do 2020 para a Superbun foi muito motivada por uma pressão pesadíssima da Boeing contra a Bombardier, que falaram que tinham subsídios estatais ilegais, na época o governo então, o presidente Donald Trump sobretaxou absurdamente o C-Series, forçou a Bombardier que já não tinha como entregar o avião para a Delta Airlines e vender para a Airbus que tem uma sede na produção lá em Mobile, no Alabama, e ele começou a ser um avião localmente produzido, ou seja, a Boeing acabou pressionando tanto a Bombardier que ele acabou o avião caindo no colo da sua rival e vendendo muito bem, o A220 tem feito umas vendas bem interessantes. Então, pessoal, a gente já passou de 35 minutos de live, quero agradecer a todos que estão aqui conosco, e antes de encerrar só fazer a campanha bem rapidinha aqui, prometo ser bem breve no meu jabazinho. Para quem tiver interesse, a gente tem um clube de canais e a partir de R$6,99 por mês você tem direito a Aeromagazine digital. Além de se ajudar o canal aqui para a gente cuidar com o seu produzido, conteúdo, você recebe a edição do mês da Aeromagazine. Eu não troquei a capa ainda aqui, já que ela não está disponível ainda no Zinho, só fiz a propagandazinha dela para vocês darem uma olhada. E quem assina até sexta-feira agora concorre ainda esta maquete do Legacy 450 com o avião oficial da Embraer, essa maquete não tem a venda no mercado, o modelo oficial da Embraer, gentilmente aqui conosco. Então a gente faz o sorteio lá na sexta-feira. Para quem já é assinante já está concorrendo e se você tiver interesse de concorrer a essa maquete é só assinar o canal até sexta-feira. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela audiência, pela parceria. Então, quando a gente volta amanhã às 8h05 da noite com mais o Zajato. Fiquem bem, boa noite, até amanhã. Forte abraço. Tchau, tchau.